Música João, como é que você vê a perspectiva para o Brasil a partir de 2019? Berto, estou vendo como sinais positivos. Nós estamos mais otimistas do que esse ano, claro. Nós estamos trabalhando com números um pouco mais fortes que nós trabalhamos para esse ano. Eu acho que os sinais que estão vindo são sinais bons. Hoje tivemos uma boa notícia com relação a desemprego, o que é bom para nós. A gente agora está vendo alguns sinais de crescimento de renda também, um PIB um pouquinho melhor do que se esperava. Eu acho que os indicadores, de uma maneira geral, estão vindo um pouco mais fortes do que se esperava. Eu acho que também o cenário de um todo está um pouco mais otimista com relação a isso. A gente vê muitos movimentos, até nesse evento aqui da TIA a gente está vendo esse movimento, muitas pessoas mais interessadas em colocar investimentos, o que tudo soma, né? Eu acho que traz para a gente um cenário melhor. E o mercado de meios de pagamento, como é que isso está se refletindo? Eu acho que para nós, no meio de pagamento, a gente vê isso também. Nós iniciamos esse ano com uma expectativa menor do que a gente está vendo que vai acontecer para a indústria como um todo. E o ano que vem nós já estamos trabalhando com um cenário ainda um pouquinho melhor. Eu acho que a gente deve terminar, devemos terminar esse ano ao redor de 13%, 14% de crescimento como indústria. E o ano que vem a gente deve ser um pouquinho mais do que isso, com certeza. Eu acho que a indústria está mostrando a capacidade, não só de eliminar tudo aquilo que é papel moeda em circulação, mas também crescer como os volumes dos que nós já temos hoje. O setor de meios de pagamento é um dos que mais está sofrendo com a disrupção provocada pela mudança no hábito dos consumidores e pelas novas tecnologias, né? O que é que a Mastercard está vendo esse movimento? Isso é uma grande verdade, Humberto. Eu acho que primeiro a gente observa que a nossa tendência de estar olhando sempre o consumidor final e vendo as necessidades do consumidor final é que a gente vê que ele está sempre procurando algo mais, algo diferente, algo que facilite a sua vida, algo que lhe traga uma experiência muito melhor naquilo que ele faz. Eu acho que todos nós hoje queremos ganhar tempo. Eu acho que quando você provoca e traz para um cliente uma solução de que joga a ele a oportunidade de ele fazer o que ele precisa fazer, gastando muito menos tempo, ele vai aderir. E é isso que a grande transformação que a nossa indústria de meios de pagamento passa. Eu acho que tanto do lado de segurança dá para você mais tranquilidade de fazer uma transação, como do lado também de te dar mais conveniência ao fazer aquela transação. Eu acho que essa somatória tem se mostrado bastante eficiente. E a gente vê o crescimento da indústria de meios de pagamento de uma maneira homogênea ao redor do mundo. Em diferentes países, em diferentes mercados, a gente vê a mesma tendência como indústria, o que é muito bom para nós, o que faz com que a gente se sinta cada vez mais desafiado. Porque isso faz com que você tenha que provocar e buscar soluções cada vez mais eficientes para que o consumidor esteja mais dentro do nosso negócio. Para você ganhar o consumidor hoje e no futuro, qual que é a arma, o segredo, a saída? É o que? É conveniência? É, isso é uma grande pergunta. Eu te diria que nós temos três coisas que nós perseguimos muito, que nós entendemos que são fundamentais para o sucesso do nosso negócio. Primeiro, é trazer uma experiência cada vez mais simples. Quanto mais simples for a experiência, melhor. E talvez uma experiência cada vez mais segura, que também é o outro lado que as pessoas consideram muito. Porque é seguro no sentido que você poder ter certeza que a transação acontece da maneira que ela tem que acontecer. E terceiro, uma transação cada vez mais inteligente. Inteligente no sentido de ser eficiente naquilo que ela se propõe a fazer. Então eu acho que essas três coisas nos perseguem, que nós usamos, usamos todo o nosso tempo em pensar e desenvolver as soluções. A gente sempre procura observar esses pontos. A gente sempre procura observar esses pontos.